Vamos assistir a mais um vídeo do canal do avião, o canal que conta a história da aviação. Dessa vez vou te apresentar Augusta 109. Vamos para o vídeo. A fabricante anglo-italiana Augusta Westland lançou ao mercado aeronáutico o modelo AW109, inicialmente conhecido como a 109. O modelo em questão é uma aeronave equipada com dois motores, classificando-se a categorias de aeronaves biturbinas. Inicialmente desenvolvido pela fabricante Augusta, anterior à união das empresas, o modelo entrou em serviço em 1976, passando a operar em diversos tipos de missões, incluindo transportes convencionais de passageiros e cargas leves, transportes aeromédicos, até mesmo em missões de busca e salvamento. Em 1960, a fabricante Augusta desenvolveu o A109, originalmente equipado com apenas um motor. Porém, notando a real necessidade de utilização de dois motores para ofertar uma maior segurança, passou a equipar seus modelos com um par de motores. Em 1969, o modelo passou a ser equipado com um par de motores Alisson 200 e 50 C14 Turboshaft. Durante o processo de certificação, o modelo A109 passou por melhorias aerodinâmicas e também relacionadas ao design de sua transmissão, sendo liberado após certificação anos depois, em 1975. Em 1976, a fabricante iniciou a comercialização de seu modelo, passando a destacar-se de sua concorrência por possuir um amplo espaço interno. por apresentar velocidades superiores e além de poder contar com a redundância de dois motores, ofertando assim maior segurança na sua operação, principalmente sob regras de voo por instrumento. Ao longo dos anos, melhorias e implementos relacionados aos motores empregados nas aeronaves, puderam ser notados, de seu motor originalmente utilizado, o Alisson 250 C14, até os mais recentes Sprat e o Whitney PW206. Durante as revisões estipuladas para a estrutura, pode ser realizada a substituição dos motores, que pode vir a ofertar um maior desempenho relacionado à performance da aeronave. Outras mudanças que foram feitas ao longo dos modelos lançados, foi a melhoria e introdução na utilização de materiais compostos na construção dos rotores principais e de cal. Visando a redução nos custos operacionais e rastros de ruído pela substituição dos materiais metálicos, originalmente utilizados nos primeiros modelos. O modelo AW109 possui deliberadamente uma redundância de sistemas, onde o sistema hidráulico, os atuadores hidráulicos e o sistema elétrico é de dupla redundância. E além disto, cabe ressaltar novamente que, o AW109 reduziu os requisitos de manutenção, devido à confiabilidade dos materiais utilizados na fabricação de seus equipamentos. Na sequência, vejo um pouco mais das especificações técnicas, como as dimensões externas e internas, motores e alcance do modelo. Além disto, veja algumas variantes do modelo Augusta Westland 109, como os modelos 109C, 109 Power e 109 segundos P-Gradsner. De acordo com a Agusta Westland, o AW109 Power possui vários sistemas aviônicos avançados, incluindo um piloto automático de três eixos, um sistema de pouso por instrumentos acoplado automaticamente. GPS integrado, um display de mapa em movimento, radar meteorológico e um sistema de alerta de tráfego. Estes sistemas foram concebidos para reduzir a carga de trabalho do piloto, o AW109 pode ser voado ao abrigo das regras de voo por instrumento de piloto único ou duplo, e permitir a utilização de óculos de visão noturna em NVG para realizar operações diurnas ou noturnas. Você gostou do vídeo documentário sobre Augusta 109? Então se inscreva no canal do Avião e deixa seu comentário.